Olha, um adolescente de 14 anos que divulgou um vídeo nas redes sociais, na realidade uma adolescente, ela estava o que? Ostentando um revólver e ameaçando rivais dela. Ela disse que pertence a uma facção criminosa e que por isso postou o vídeo nas redes sociais. E a polícia, o Draco, que é o departamento de repressão, as ações criminosas organizadas, o Draco foi em cima, apreendeu a adolescente e nós vamos ouvir agora o que ela mesma disse durante a postagem, coloca na casa do povo. Tô te cair, né? Aí, minha, tá cheio, cheio, cheio. Me disse aqui na rua, espoca, cara de... É, tá aí a adolescente, bota mais uma vez, porque ela faz ameaça, eu vou explicar de novo, depois que você for exibir novamente, pode colocar até sempre mais uma vez, que é pras pessoas entenderem o que ela disse depois, eu vou falar a minha opinião sobre o assunto, bota novamente. Olha só, ela disse, olha, a arma tá cheinha, 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 cheinha de munição. Não, me disse aqui, não espoca, cara, ela xinga lá. Ela xinga as rivais. Então, ali é o recado que a menor dá. Ela deu o recado dela. Infelizmente, caindo na bandidagem, no crime organizado. Que facção é crime organizado? E ela foi apreendida, porque ela fez o quê? Apologia ao crime. Se você pega uma arma e não tem porte ou posse de arma e vai exibir nas redes sociais, principalmente ameaçando, você está cometendo o quê? Um crime. E a polícia vai coibir esta prática criminosa. Eu vi esta adolescente dentro do Draco, hoje pela manhã. Ela estava acompanhada da mãe, que já tem passagens pela polícia. É bom que se diga. Eu apurei esse caso. E também ouvi, entrevistei, o delegado Charles Pessoa, que é o coordenador do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, coloca na Casa do Povo. Colôs nas redes sociais há aproximadamente 48 horas. E nós antecipamos, inclusive, uma ação nossa aqui do departamento para dar cumprimento a dois mandatos de busca e apreensão, tanto o endereço dela como outro endereço também que tem relação com essa jovem. Ela foi conduzida aqui para a sede do departamento, acompanhada de uma responsável legal, a mãe. Estamos colhendo todos os termos de declarações e iremos com certeza aprofundar essa investigação. Mas o que é importante a gente ressaltar é que o inquérito policial, que está apurando tanto a conduta da menor como também de alguns maiores de idade que estão cooptando esses adolescentes para ingressarem nessas facções criminosas. E fica uma mensagem para esses adolescentes que não compensam integrar no mundo do crime. Pelo contrário, essas facções só trazem prejuízos. E para os maiores, realmente, o recado que fica é que configura o despertador, porque nós estamos de olho, estamos atentos e com certeza alguns já foram presos e a tendência é que outros sejam presos aí no decorrer dos próximos dias. E também relacionado a essa própria menor, que foi iludida e cooptada por esses grupos, justamente em razão da aproximação de alguns indivíduos envolvidos com a criminalidade, que já fez com que ela se desvinculasse da escola. Ela já está com aproximadamente um ano que deixou de frequentar a escola. Também tem uma falta de estrutura familiar, mãe é dependente química, já tem passagem pelo sistema penitenciário, está monitorada por tornozeleira eletrônica frequentemente, justamente com envolvimento em crimes, como, por exemplo, a Salto. Ela ficava aos cuidados da avó, que mesmo se dedicando ali, mas também falta estrutura. A avó tem um filho que é especial, então a gente observa realmente essa falta de estrutura familiar. Delegado, qual era o objetivo desta adolescente em ostentar esta arma? O que ela queria com isso? É passar algum recado? Ela disse que se emocionou ali, infelizmente, porque estava num contexto de membro de facções criminosas. Outros adolescentes tinham gravado um vídeo fazendo ameaça para essa jovem, para essa adolescente, e ela gravou esse vídeo também fazendo ameaça para essas outras duas adolescentes que também já estão sendo investigadas aqui pelo departamento. Delegado, em relação à condição dela agora, ela vai ser liberada momentaneamente, a mãe dela, eu a vi aqui, junto com a adolescente. O que acontece a partir de agora com ela? A gente está adotando todas as medidas cabíveis, na princípio, busca e apreensão, que por sinal foram muito positivas, tanto no que diz respeito ao termo de declaração, como também materiais que nós apreendemos no contexto desses endereços. Iremos aprofundar ainda mais as nossas investigações aqui, Felipe, para que a gente consiga também chegar a outras pessoas, principalmente os maiores de idade, que fizeram a coaptação dessa jovem. O que me entristece é perceber que cada vez mais, os jovens, principalmente as mulheres, elas estão se envolvendo em facções criminosas. Veja que esta adolescente, ela tem apenas 14 anos de idade, já está aí com a família desintegrada, porque a mãe já foi presa, eu vi ela lá, mas aí fica abandonada, a avó não tem mais controle, ela já está fora da escola há pelo menos um ano. Será que vai ser uma nova Saminha, que foi assassinada aqui na Avenida João 23, na Zona Leste da Capital? Será que vai ser uma nova sereia, que foi assassinada em 2021, obrigada a cavar a própria cova? Que foi um dos crimes mais perversos que eu vi aqui nos últimos anos em Teresina? Eu espero que não. Ainda dá tempo, viu minha jovem, você que está aí, assistindo ao Brasil, gente, a Bande Piauí, ainda dá tempo de você ouvir a sua família e sair do crime. O crime não compensa, nunca vai compensar. Você pode ter momentos de vantagem, mas são momentos. A qualquer momento isso pode acabar. A qualquer momento, a tua vida, ela pode acabar. Então nós temos sempre que ter a melhor expectativa em relação à nossa juventude. A juventude, ela não pode ficar jogada desta maneira. Então a base familiar, ela é muito importante para que o jovem não seja o quê? Envolvido na marginalidade. Porque se o pai não cuida, se a mãe não cuida, se a avó não cuida, o avô não cuida, o irmão não cuida, quem vai cuidar é o traficante, quem vai cuidar é o crime. E a partir daí, nós vamos ter o quê? Uma juventude acabada, uma juventude envolvida, desinteressada. Como é que eu vou para as redes sociais, ostentar uma arma, ameaçar pessoas e depois ser ameaçada também? Não faça isso. É apologia ao crime. E a polícia vai punir tanto pessoas adultas quanto adolescentes que acham que vão fazer isso e não vão ter punição. Pois tem punição sim. Espero eu, enquanto cidadão, enquanto jornalista, que não se repita mais. Agora, o que tem sido comum, tem sido comum aqui em Teresina. A polícia está atenta a tudo isso.